Ora, boas Youtubers, estamos aqui de volta então para mais um vídeo e desta vez estamos aqui para fazer uma review do episódio 1, temporada 7, este seria no domingo à noite e depois na segunda também repetiu, eu vim no domingo mas estou só a postar isto na terça-feira, já um bocadinho fora de horas. Não se esqueçam, a seguir a este vídeo vamos ter mais um vídeo sobre a promo do segundo episódio e um vídeo sobre a Sneak Peek do segundo episódio também, comentários sobre estes dois vídeos, eu vou tentar meter os vídeos antes assim que o vídeo começar meto a promo e o Sneak Peek e depois falo sobre o vídeo, eu já gravei isso, portanto vou tentar depois meter os vídeos antes, Se não der, eu meto na descrição o link. Neste vídeo então vamos falar sobre o episódio 7, o episódio 1 da temporada 7 da Walking Dead, que foi awesome, foi mesmo awesome. Negan, Negan e mais Negan. Holy crap. Eu já gravei este vídeo, foi num dia, num outro dia, mas estou a fazer aqui ainda depois de ter gravado o vídeo, fiquem por aí para ouvir o que eu tenho a dizer. Ok pessoal, podemos começar por fazer um resumo do episódio, digamos assim, e depois podemos até falar mais alguma coisa sobre o episódio, o que eu achei assim. Mas vamos falar sobre, vamos fazer um resumo do episódio, esta é a primeira vez que estou a fazer uma review de um episódio, seja de que for, portanto, se correm mal ou se não gostarem, digam nos comentários o que é que acham e o que é que acham que eu devo mudar. Portanto, os primeiros minutos são a Sneak Peek, que nós já falamos aqui no canal, a Right Hand Man, depois passo para a intro, que é a mesma intro das últimas duas temporadas, mas com algumas partes novas, portanto podemos considerar que é uma intro nova. Depois, vem cenas entre o Rick e o Negan, quando o Negan o leva para a Harvey, a caravana, o Negan diz-lhe, ele quando entra na caravana, manda o machado contra, mete o machado em cima da mesa, e senta-se à frente no banco e diz ao Rick, ok, esta é a oportunidade que tu tens para me matar, pega no machado, o levanta-te, pega no machado e dá-me com o machado na parte de trás da nuca. E é isso que ele faz, ele tenta, pelo menos tenta fazer isso, depois de alguns segundos, ainda em choque com o que aconteceu, e ele pega no machado, vai para dar na cabeça do Negan, e o Negan levanta-se ao mesmo tempo, com uma arma apontada ao Rick, então, ele percebe que não tem hipótese, não há qualquer hipótese de matar o Negan nesta fase. Depois, o Negan leva o Rick até aquela estrada que estava bloqueada com os troncos, que vimos no último episódio da sexta temporada, onde tinha aquela ponte com o Walker pendurado, e aí ele levou o Rick para aí, para lhe ensinar, para lhe ensinar uma coisa, o Negan obriga o Rick a ir buscar o machado, que ele diz que é dele, esta propriedade é minha, ou uma coisa assim que ele diz, o machado é meu, esta caravana é minha, tu és meu, uma coisa assim. E ele joga o machado, o Negan joga o machado para cima da caravana, e diz ao Rick, vai-me buscar o meu machado. E depois é essas cenas que acontecem a seguir, ele joga o Rick, ele trata o Rick como se fosse um saco de batatas, ele faz do Rick o que ele quer. O Rick ali está completamente out, está completamente out. Depois ali acontece uma cena em que, acho que aquilo é no ver, porque aquilo já está ficado dia, mas também penso que poderá ser fumo ali à volta, com muitos Walkers ali à volta da caravana. Depois o Rick consegue subir para cima da caravana, começa a entrar em pânico, a lembrar-se do que aconteceu a minutos atrás, deita-se em cima da caravana e começa a reviver o que se passou antes, minutos antes, e aí começam os flashbacks para nós. E para o Rick, ao mesmo tempo, ele lembra-se e nós vamos aos flashbacks e estamos a ver o que aconteceu. Vemos a cena final da sexta temporada, da perspectiva do Rick, no meio, ele vira-se para a esquerda, vira-se para a direita, sabemos que somos nós, é como se fôssemos nós a ver aquilo, e vemos o Negan a escolher, a fazer o Inni-Mini-Mani-Mou, e ele escolhe, e ele escolhe o Abram, pois é, ele escolhe o Abram, ele diz aquelas últimas frases, o Abram faz aquela cena do Peace com os dois dedos, para a Sasha, a Sasha está a ver aquilo, e é uma coisa mesmo, até me estou a rapear agora, é uma cena mesmo, out mesmo, ao pé, e o Negan bate com a Lucille, com o bastão do Negan, é que se chama Lucille, bate com ele uma vez em cima da cabeça, e o Abram vai completamente abaixo, ele volta a levantar-se e diz ao Negan, Suck my nuts! E pronto, é este o Abram que nós conhecemos, ele é fortíssimo, ele é gigante, eu acho que aqui o Negan escolheu a ele, só porque, poderá não ter oportunidade de o matar noutra altura, porque ele vê o Abram como se fosse uma ameaça, porque eu acho que o Abram é até maior que o Negan, portanto ele vê como ameaça e decide matá-lo naquela altura, Pronto, o Abram levanta-se e diz, Suck my nuts! E o Negan dá-lhe outra, e diz-lhe, He's taken on like a champ! Uma coisa assim, não é? E ele continua a bater, e a bater, e a bater, e aquilo é uma cena mesmo fora, Jesus, aquilo é, nada em palavras! Pronto, depois, o Daryl revolta-se com aquilo tudo, levanta-se, dá um muro no Negan, ele depois é logo levado abaixo, o Daryl, ali pensamos também que o Daryl vai ser muro, ou algo assim, mas depois não chega a acontecer nada, aí o Negan fica ainda mais furioso, e continua a dar uma lição aos sobreviventes, digamos assim, e ele escolhe outro, ele escolhe o sobrevivente do grupo do Rick, e esta cena é mesmo assim do nada, acontece-me do nada, ele está a falar, ok, vamos continuar com o show, algo assim que ele diz, e aí aqui estava mesmo a tremer, tipo, a ver aquilo, acabou de matar o Weyburn, e ele dá uma bastonada no Glenn, e o Glenn vai abaixo também, o Glenn vai abaixo, e depois nós vemos uma cena, a câmara foca mesmo na cara do Glenn, e nós vemos o Glenn a tentar falar, Jesus, o Glenn a tentar falar, diz a Maggie, pelo menos tenta dizer a Maggie, qualquer coisa, o Negan diz-lhe, You still there, buddy? Uma coisa assim, onde estás aí? He's trying to talk, ele diz uma cena assim, e o Glenn ainda consegue dizer a Maggie, Maggie, I'm gonna find you, e nessa altura ele tem, tipo, a bola do olho, o olho está quase a sair do lado esquerdo, e está todo partido, e o Negan começa a lhe dar, mais bastonadas com o Lucilo, e dá-lhe, e dá-lhe, e dá-lhe, até, 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 até ao fim. depois o Rick, temos aquela cena do Rick a jogar-se, fora da caravana, para cima do Walker, que ele estava pendurado na ponte, depois ele começa a escorregar, começa quase a cair do Walker que ele está agarrado, ele depois chega a cair, depois os Walkers estão todos à volta dele, e o Negan abre a janela atrás da caravana, e salva-o atirando, e salva-o atirando contra todos os Walkers. Ele depois fecha a janela e volta lá para dentro. o Rick, o Rick, o Rick nesse momento, vai vendo os possíveis futuros, ou seja, ele vai vendo, os seus amigos a irem sendo mortos pela Lucilo, um futuro possível, que poderia acontecer se ele não, se ele não conseguisse chegar ao Negan, e o Negan lhe vai lhe dizendo isso mesmo, do tipo, olha o que poderá acontecer, uma cena assim, depois eles lá dentro continuam uma conversa, os dois, então eles voltam, eles voltam ao local onde aconteceram as mortes, do Glenn e do Hebron, os outros todos, está tudo no mesmo sítio, ninguém foi lá de nenhum, está tudo no mesmo sítio, o Negan continua a dar a lição ao Rick, desta vez, através do Carl, ele mete, basicamente o Negan mete todos, todos os dele, os dele mete a apontar armas às cabeças, do grupo do Rick, nos sobreviventes, e depois chama o Carl, para perto do Rick dele, dá o machado do Rick a ele, e diz-lhe, se não cortares o braço ao teu filho, todos os teus amigos morrem, basicamente é isso, depois o Rick não aguenta, ele entra mesmo a pânico, nós espectadores estamos, estamos ali naquela cena com eles, com o Rick, estamos ali desveitos também, a sentir isto tudo, mas no último momento, em que o Rick vai baixar o machado, para cortar o braço ao Carl, o Negan para, e diz ok, ok, assim, assim, está bem, era esse o olhar que eu queria ver na tua cara, ele diz isto ao Rick, pronto, não é bem estas palavras, mas é quase isto, e o Rick está completamente assustado, está cheio de medo, está isso tudo, e nós sentimos isto também na pele, vendo a personagem do Rick acontecer-lhe isto tudo, e é o grupo, claro, depois ele vai embora, diz que agora, pronto, agora trabalhas para mim, tudo o que tens é meu, tudo o que tens é meu, e diz também que vai voltar daqui a uma semana, provavelmente a Alexandria, Alexandria, depois disso o grupo fica totalmente, fica mesmo, fica mesmo paralisado, fica mesmo em lugares, sentados, uns dos joelhos, os sentados, a Maggie chega a dizer, pronto, a chorar completamente, chega a dizer, quer vingança, vão-se preparar, vão-se preparar, vocês vieram aqui para mim, vieram aqui por mim, ela, de certa forma, ela sente-se culpada, por ter acontecido isto, porque, basicamente, eles foram, eles iam para a Il Top, por causa da Maggie, que a Maggie estava a se sentir mal, por causa do bebé, provavelmente, e ela sente-se um bocado culpada, e quer vingança para o Negan, provavelmente, tal como os outros todos querem, mas ela, principalmente, por causa do Glenn ter morrido, depois, eles levam os corpos do Abraham e do Glenn, levam-nos, provavelmente, para irem fazer funeral, para a Aldi, assim, não sei, depois, provavelmente, vão-se seguir, vão-se seguir para a Il Top, por causa da Maggie, ainda, não é? Era esse o destino que eles tinham, que eles tinham antes, e penso que, continuam-na a ser o mesmo destino, não é? depois o episódio termina com o Rick entrar na caravana, e depois a câmara focar nos olhos dele, completamente com medo, e ainda à toa com o que aconteceu ali, ele e nós, nós também, mas sim, acima de tudo, eu acho que foi um episódio, um episódio espetacular, em termos de, pronto, de regresso, de regresso desta série, que é, é grandiosa, esta série é mesmo top, não há grandes palavras para descrever esta série, e foi um episódio, como nunca se viu antes, nem mesmo em Game of Thrones, mesmo nada, é completamente diferente, pronto, há que dizer também, numa nota final, que, todo o cast, mas principalmente, o, o ator, o ator, o Andrew Lincoln, que, que interpreta o Rick na série, e, e o, e o GDM, o Jeffrey Dean Morgan, que interpreta o Negan, principalmente, estes dois, foram espetaculares, cinco estrelas mesmo, na forma, na forma, como estão, como estão a gerir, estas personagens, a meu ver, espetaculares mesmo, nós, nós entramos mesmo, nos caracteres deles, e, sentimos mesmo na pele, o que eles estão, o que eles estão a mandar para nós, é uma coisa, espetacular, no que toca, a performance, e cenários, etc, achei mesmo, que este é um dos melhores, um dos melhores episódios, que, que passou na televisão, sempre, sempre, fez-me, basicamente, fez-me, ficar colado, no lugar, a todos os níveis, passei, passei medo, fiquei nervoso, estava, eu estava basicamente, a ter medo, no episódio todo, e, nunca antes, tinha ficado assim, a ver uma série, é mesmo, é mesmo de coração isto, que estou a dizer, mas, acho que foi isto pessoal, espero que tenham gostado, desta review, foi um bocado, emocional, digamos assim, tendo em conta, o que aconteceu no episódio, digam-me o que acharam, desta review, isto não foi bem, o meu review, foi mais resumo do episódio, e dar a minha opinião, sobre o episódio, pronto, basicamente, é uma review, mas pronto, foi isto pessoal, espero que tenham ajudado, metam nos comentários, tudo o que acharam, sobre o episódio, o que acharam desta review, deste resumo, review, e estaremos cá, para mais notícias, novidades, reviews, dos próximos episódios, e é isto pessoal, fiquem bem pessoal, e, deixem nos comentários, tudo o que acharam, sobre isto, fiquem bem, e até à próxima.